Então, vamos apresentar o primeiro palestrante, o professor Jackson Simpson, da Unifei, e o título da palestra dele será Inclusões Evolutivas com Expoentes Variáveis. Jackson, você vai ter, daqui a 20 minutos eu posso te interromper para te avisar? Claro, claro. Tá bom, fique à vontade, pode começar. Obrigado, Gray, bom dia a todos. Como o tempo é curto, só tenho 20 minutos, não pretendo colocar nenhum teorema aqui, nenhuma demonstração, mas sim passar uma ideia geral do tipo de problemas que eu venho abordando nos últimos anos, e também tentar cativar, se algum aluno estiver assistindo aí e tiver interesse de saber com o que a gente trabalha e onde essas coisas se aplicam. Então, vou contar um pouquinho da história. Então, nós já sabemos que em muitos modelos de química, biologia, ecologia, aparecem equações de reação de difusão, até sistemas de equação de reação de difusão. Por exemplo, né, esse problema aqui de dinâmica populacional, que é a equação de Fischer. Mas de um modo geral, uma equação de reação de difusão tem esse formato aqui, ó. Derivada de U em relação a T, igual um coeficiente de difusão, uma constante, vezes aqui um operador, penso laplaciano de U, mais uma F de U. Então, onde U representa uma concentração química, esse aqui representa a difusão, e F representa o termo de reação. E o formato dessa F depende muito do problema que se está considerando. De um modo geral, é uma função não linear. Agora, quando a difusão não é linear e nem é uniforme, aí o operador principal fica com esse formato aqui. Se você tiver P de X identicamente igual a 2, isso aqui fica linear, né, volta ao caso anterior. Agora, se você tiver P de X identicamente uma constante diferente de 2, isso daqui é uma não linearidade, que aparece aqui, certo? Mas para P de X identicamente constante igual a P, ainda é uniforme. Mesmo que apareça uma não linearidade aqui, mas é a mesma não linearidade para todos os X no domínio físico. Porém, quando você tem um P de X aqui, um expoente variável, essa não linearidade aqui, né, nessa parte da difusão, ela está variando com X. Então, ela não é uniforme no domínio físico, né? Então, essa que é a questão. Aí você chega nesse tipo de equação com expoente variável. Onde que isso aparece? Tem muitas aplicações. Um dos mais citados, uma das aplicações mais citadas é a aplicação em fluidos eletrodeológicos, né? Porque isso tem muita aplicação na indústria. Aparece, é usado na suspensão de automóveis, né, esse tipo de fluidos. Então, aqui, algumas referências. Tem muito mais, hoje em dia já tem muito mais, mas aqui as principais, as primeiras, né, do Rodica. Aparece também processamento de imagens. Então, aqui, né, colocando algumas, algumas referências, né, onde você vê, ó, P de X, variable exponent, né, e restauração de imagens. Tem muito mais também citações, né, muito mais referências, mas, né, todas as duas aqui. Meios porosos, aí aqui, né, tem o livro do Antônio Sérgio Chmaref e também, aqui o artigo, Antônio Sérgio Chmaref e Chmaref, são dois russos. Antônio Sérgio era professor na Universidade de Lisboa, agora ele se aposentou e ele tem uma, tem também uma posição na Rússia. E o Chmaref é professor em Obiedo, na Espanha. Eles são colaboradores nossos, nós temos trabalhos com eles. É, magnetostática e fenômenos de capilaridade. Então, eu tenho aqui duas referências, né, a magnetostática tem aplicações, né, em memória de computadores e fenômenos de capilaridade, né, se você pegar um copo virado e colocar dentro de uma bacia de água, aquela água que sobe dentro do copo, né, isso é um fenômeno de capilaridade. As lágrimas também, né, as lágrimas dos olhos saem por canais capilares. Então, aqui, referências, onde, né, aparece aqui o expoente variável. Aqui, non-standard growth, significa, né, expoente variável. É, só que o que acontece, naquela F do lado direito, né, no termo de reação, tem situações que você, ao invés de trabalhar com uma equação, você deve trabalhar com uma inclusão. Quando você tiver algumas incertezas ou algumas descontinuidades. Por exemplo, a situação, é, de uma função de heavy site, você tem um salto ali, né, então, aí você tem que trabalhar com inclusões diferenciais ao invés de equações. É, e sistemas, quando você tiver alguma reação, né, uma interação entre duas substâncias, por exemplo, né, você tem um sistema acoplado. Bom, inclusões diferenciais também aparecem em modelos de processamento, né, processos de combustão em meios porosos, na temperatura da superfície da terra, aparecem controles de fogueiras, né, nas florestas, e condução de impulsos elétricos em nervos, em axiônios nervosos, né, axiônios nervosos. Aqui, o controle de florestas, esse é um, é uma EDO, é uma inclusão diferencial ordinária, na verdade, esse aqui, né, mas os outros são parciais. Os axiônios nervosos, o que que são os axiônios nervosos, né, a gente tem os neurônios, e os axiônios nervosos são as partes, é aquela parte que liga dois neurônios, né, a maioria dos nossos neurônios fica no cérebro, mas a gente tem neurônios em outras partes do corpo, por exemplo, no coração, né, então a axiônio nervoso é a parte que liga dois neurônios, e pode até chegar a um metro de comprimento. Também aparecem, né, inclusões diferenciais em modelagens de climatologia e glaciologia, estudo do gelo. Aí que eu não coloquei referências, mas só pra citar e cativar algumas pessoas, né, pra trabalhar nessa área e saber como essas coisas têm aplicações. Bom, se um estudante, né, que de repente tá na graduação e tivesse interesse de vir fazer um mestrado com a gente aqui, ou se estudou doutorado, não iria dar certo, vir fazer um doutorado, mas o que que o professor Jackson trabalha? Ok, você tem essas aplicações, mas assim, a matemática, o que que se faz? De um modo geral, nós precisamos apresentar certas propriedades no operador que aparece, né, estudar propriedades, provar certas propriedades no operador, garantir a existência de soluções globais, existência de atratores globais, obter estimativas uniformes nas soluções, às vezes num espaço de fase, depois num espaço mais regular, estudamos a continuidade das soluções com relação às condições iniciais, os dados iniciais e também a variação de parâmetros, estudamos a robustez dos atratores em relação à variação de parâmetros, né, e essa robustez, de um modo geral, a gente, para problemas não lineares, a gente estuda a semi-quantidade superior de atratores. Então, a pergunta é, mas para que fazer esse tipo de estudo? Para que que é importante variar parâmetros e estudar a continuidade? É a questão da estabilidade do modelo, porque esses modelos de matemática, eles são aproximações do problema do mundo real. Então, se esse modelo é uma aproximação, e se você não tiver uma continuidade em relação às condições iniciais e avaliação de parâmetros, então, é um pequeno erro, se o parâmetro deveria ser 0,03, e você, ao invés de 0,03, você pegasse 0,04, lá na frente isso pode dar um erro muito grande. Agora, se o modelo é estável, se você tiver continuidade, mesmo que, ao invés de trabalhar lá com 0,03, você trabalhar com 0,04, isso não vai dar uma diferença tão grande lá na frente, na resposta, né? A sua resposta para o seu problema de matemática no seu modelo, ela vai ser representativa, vai ser uma aproximação da resposta do problema do mundo real. Então, essa que é a importância. Bom, se alguém quiser trabalhar com inclusões diferenciais, ou seja, problemas multívocos, por onde que tem que começar? Eu diria que, eu passaria essas referências aqui. Primeiro, a pessoa tem que estudar um pouquinho de análise multívoca, onde a gente faz essas disciplinas de análise matemática, medida e integração, análise funcional, tem que ver uma versão multívoca dessas coisas. Aí tem esses livros aqui do Alben, Alba, Celina, Pankovska, e nessa parte de atratores, aí eu sugeria esse capítulo de livro meu com o José Valeiro, professor lá da Espanha. Ok? E aí, isso daria uma base para começar a trabalhar com problemas multívocos, com inclusões, para fazer esse tipo de estudos. Bom, mas deixa eu falar de alguns probleminhas aqui. Então, inclusões diferenciais com os pensos variáveis. Conforme eu tinha colocado no resumo, né? Aqui eu vou me deter para problemas não autônomos, tá? Então, inclusões diferenciais parciais não autônomas. Primeira coisa, se tiver expoentes variáveis envolvidas, a gente tem que também estudar um pouco desses espaços. mas, para a minha sorte, eu posso pegar carona na palestra do Gray, né? De ontem, onde ele já falou dos espaços de Orlix. E aí, esse aqui é um caso particular, né? Você pega uma Φ particular, né? Φ de T, começando a T elevado a P de X menos 2 vezes T, e aí sai o espaço de Lebeg com o expoente variável aqui, né? Onde aqui aparece a norma de Luxemburgo, que a gente comentou ontem, né? E o espaço de Soboleff fica assim, ok? Então, tem que estudar um pouquinho as propriedades desses espaços. Bom, operador, né? Que é desse tipo, às vezes com uma perturbação. Então, que propriedades que ele possui? A gente já provou, né? Num artigo aqui, eu, com a professora Marisa, e também com um estudante de mestrado nosso, né? Que esse operador é maximal monótono, que é do tipo subdiferencial, que é uma função própria, convexa, se é me contínua inferiormente. Bom, aí nesse artigo aqui, que a gente publicou em homenagem ao professor Tomás Caraballo, lá da Sevilha, que saiu num volume especial no CPA, nós consideramos esse problema aqui. É uma inclusão diferencial parcial com expoentes variáveis. Ok? E aí essa F, a gente considerou esse seguinte formato. É definido pelas U, que pertence a B de T, vezes uma função de Heaviside. Aqui que está essa parte do salto, e que você tem, então, uma coisa multívoca. Ok? A B de T aqui, que está a parte não autônoma, mas você tem um controle nela. E nesse trabalho, a gente supôs que PS vai, converge para 2, e os coeficientes de difusão ficam muito grandes, quando o S varia, quando o S vai para mais infinito. Ok? Chegando, então, no final, que o problema limite era uma inclusão diferencial ordinária. Então, nós provamos, primeiramente, que para cada S fixado, essa inclusão diferencial parcial, para cada S, realmente define um sistema dinâmico multívocao não autônomo, e que possui um atator pro beck. Depois, nós provamos que, dado uma sequência de soluções, uma sequência de soluções em S, existe uma subsequência e também uma solução da inclusão diferencial ordinária do problema limite, de modo que essa subsequência converge para a solução do problema limite, quando o expoente converge para 2. e também, por último, nós provamos a semicontinuidade dessa família de atatores pro beck. Três anos antes, nós já tínhamos considerado uma inclusão diferencial com esse formato, mas com condições diferentes na F, e aqui a D não ia para infinito, aqui a D, você tinha uma, aqui era não autônomo, e aqui era uma D de T. Aí, isso foi um trabalho meu, com a Marisa, e com o professor Peter Klener, e a Marisa vai falar, hoje de tarde, especialmente, especificamente desse artigo. Então, aqui só ressaltando que os coeficientes desse tinham um certo decrescimento. Então, hoje de tarde, a Marisa vai falar disso. Sugiro também, esse outro artigo, meu e da Marisa, que é onde também a gente faz um desembolso, uma parte teórica, e depois, no final, a gente também dá uma aplicação para a inclusão diferencial parcial com o espante variável em problema não autônomo. Além de inclusões e sistemas, de inclusões acopladas. Esse tipo de sistema que eu queria destacar, um sistema de inclusões diferenciais parciais acopladas, aqui na FG, com esse formato, com esse formato, onde D1, D2, C1, C2, são decrescentes em tempo, são monótonos decrescentes em tempo. E P, aquelas condições, né, que nem anteriormente, função contínua, maior que 2. Então, para esse tipo de problemas, nós temos trabalhado ultimamente nele. Aí eu sugiro alguns trabalhos. Primeiro, o trabalho meu com a Frau Wittpel. A Frau Wittpel foi a minha supervisora no pós-doutorado que eu fiz na Alemanha. E a gente resolveu o resultado de compacidade. A gente fez uma generalização do teorema de Paras, que era feito para problemas autônomos, e a gente fez uma versão para problemas não autônomos. E aí, conseguimos provar a existência de solução para esse tipo de sistema acoplado não autônomo, e também provamos que ele gera um processo generalizado. Aí, em seguida, um trabalho meu com ela, junto com o professor Peter Kleden, nós provamos que esse processo generalizado realmente possui um atuador pullback, e provamos que esses problemas são assintoticamente autônomos. E agora, mais recentemente, em 2021, escrevi um outro trabalho com o professor Peter, onde a gente considerou novamente esse sistema, só que daí aqui a gente considerou D1 e D2 constantes, não dependiam de T, e fez eles ir para infinito, ou seja, a gente considerou o problema de difusão grande aqui. E o C1 e C2 aqui eram não decrescentes. E a gente fez o P ir para 2, então fez novamente a difusão grande e o P ir para 2. Fez a variação do expoente e fez a variação desse coeficiente aqui, mas indo para infinito. Ok? Então, assim, acho que eu fiquei dentro dos 20 minutos e me coloco, então, à disposição, caso alguém tenha alguma pergunta, alguma dúvida. É isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Obrigado, Jackson. queria pedir para todos ligarem o microfone para a gente aplaudir a palestra do professor Jackson. Vamos lá? Você ficou bem dentro do tempo, acho que foi uns 15 minutos, então tem muito tempo para perguntar. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta, não sei se posso falar. Você já olhou alguma coisa relacionada a esse tipo de problema com modelos de crescimento de tumores? Você me lembrou aqui uma coisa que eu já estudei há mais tempo. Eu tenho um trabalho que eu citei, uma referência da Charlene Harrell. Esse capítulo de livro que eu mandei ontem a referência para você é uma professora lá da Universidade de Almbord e ela tem artigos com aplicação em biologia. Tanto o Peter como elas trabalham com matemática aplicada, trabalham com análise numérica e ela tem, eles têm alguns problemas assim com aplicações em medicina, em biologia, mas não necessariamente expoente variável, né? Eu sei que tem essa situação de aparecer no termo, no segundo termo ali que você soma essa C1 de T que eu coloquei lá, C1 de T, né? Então, assim, realmente a soma de um segundo termo, vamos chamar de um termo de absorção e que realmente tem um coeficiente que depende de T, isso tem aplicações em modelos, sim, de tumor. Aí eu tenho essa, eu não sei de cabeça a referência, mas tem, ela tem trabalho sobre isso. Eu pensei, assim, mais por causa dessa questão de capilaridade, aí podia ter uma, uma expoente variável no operador mesmo, na parte da difusão do operador, do, do operador principal e também naquele termo que você colocou no D de T, né? O D de T seria um D de T mesmo, mas eu pensei numa parte que tivesse o expoente variável para modelar uma, uns problemas de capilaridade que tem nesses, nesses modelos de tumor. Eu acho que talvez fosse interessante depois tentar ver que acho que pode encaixar bem e... É, você pode dar uma olhada nessa referência que eu coloquei de capilaridade, né? Que ali já aparece o expoente variável. Uma das referências que eu coloquei ali de aplicações em capilaridade aparece o expoente variável. Eu não lembro, assim, agora de cabeça as aplicações, todas as aplicações que eles citam, né? Vale a pena dar uma olhada no artigo lá. Talvez eles até comentem alguma coisa sobre isso. Beleza. Alguém tem mais perguntas? É... Bom dia, gente. O Jackson? Tudo bom? Tudo bom? O Jackson, eu estava olhando ali os problemas que você apresentou aí, pelo menos que você apresentou aí, eles têm condição de fronteira homogênea sempre, né? Sim. Você sabe se tem algum trabalho com um expoente variável com condição de fronteira que não seja homogênea? Na verdade, a questão é a seguinte, aqueles espaços iniciais que você tem que... que você definiu, né? com o expoente variável, tem teorias sobre aqueles espaços com algo diferente do ômega? Porque o ômega que você colocou aí, eu imagino que seja um aberto, limitado, com fronteira suave. mas pensar num espaço desse na fronteira, como é que está passando a minha aqui? A gente já tem alguns trabalhos com o ômega que se suave, assim, no sentido de Lipschitz, né? Com o professor Chumaré. Lipschitz, sim. Mas, é assim, a gente já tem as dificuldades do expoente variável, já tem as dificuldades de ser uma inclusão, né? Então, aí, você vai colocando mais dificuldades. não é muito bom você colocar todas as dificuldades de uma vez, né? Então, tem gente que se dedica para considerar domínios físicos mais complicados, né? Tem aqueles tubos, assim, né? Então, essa é um ramo, né? Alguém se dedicar para tentar piorar o domínio físico e continuar tirando resultados. Quanto à sua pergunta de fronteira mista, né? Tipo, Robin, para problemas elíticos deve ter bastante coisa, sim. Para problemas elíticos, né? Problemas estacionários com condição de fronteira mista, deve ter. Agora, parabólico, não sei te dizer se tem, mas não deve ter muita coisa, não. Mas, aí, você vai colocando outras dificuldades, né? Então, assim, vai chegar, né? Vai chegar. O pessoal vai colocando, né? Isso é generalizando, generalizando e colocando mais dificuldades. Mas não saberia te dizer agora, assim, pá, tal referência problema, né? Pesquente variável e condição de fronteira variável, por exemplo, né? Que não é nem homogênea, nem Noima homogênea, nem Dirichlet homogênea, né? Não saberia agora te dar uma referência. Se eu souber, eu te mando depois. Legal, isso é um indício que há um em aberto e que a gente pode estudar, né? Obrigado, viu? É, um problema em aberto aqui, que você já sabe, né? Já dei outras palestras, né? Sobre isso, né? São Carlos, é que aqui, esses sistemas, né? Não autônomos, tanto a inclusão como o sistema acoplado, foi necessário supor que esses coeficientes que dependem do tempo sejam decrescentes. Isso foi para aplicar um, usar um artigo de um japonês lá, Yotsutani. Então, assim, isso não está dizendo que são condições necessárias, é que são condições suficientes e com isso deu para aplicar o teorema do Yotsutani e conseguir existência de solução primeiro para uma seleção, uma F pequenininha para uma seleção, para depois usar um teorema de ponto fixo para chegar, ter a solução da inclusão mesmo, né? E agora, nada impede de alguém tentar provar a existência de solução de uma outra maneira, por exemplo, com o FAE do Galerkin. Talvez saia com o FAE do Galerkin e não precise dessa condição de decrescimento. Esse é um problema meio aberto. Explorar isso um pouco mais. Ok. Mais perguntas? Oi, Jackson. Beleza? Beleza? É, aproveitando, eu vi que você também já respondeu em partes a pergunta do Rodrigo, em questão de dificuldades também, mas uma coisa que eu percebi que é um problema que eu já tive que enfrentar em um trabalho passado em que os coeficientes do operador principal, no caso, o P pela placenta variável, os coeficientes variáveis, em que os coeficientes, meio que você assume que os coeficientes de difusão estão limitados inferiormente, né? Por uma constante, né? Ou seja, não degenera, por exemplo, né? Mas não só não degenera, mas é limitado por uma constante. Isso é uma dificuldade, matemática, ou vai realmente não interesse, ou é muito difícil, ou não? Não, aparece nas contas, Anderson. Aparece. Aparece nas contas. Então, a gente geralmente pede maior que um, maior que uma constante, estritamente maior que zero. Assim, difusão grande tem muitos trabalhos, né? Até pro linear. Aí você pode colocar na frente do Laplaciano mesmo, né? Você faz a difusão grande e aparece em processamentos, né? De problemas de química, né? Difusão grande. Geralmente é usado, isso aí tem aplicações. Mas agora, difusão e pra zero, vamos falar assim, né? Na linha do que você está falando. Estritamente positivo, por exemplo. Já teve tentativas, eu tenho até, assim, esboço do professor, né? Mas assim, eu não conheço o trabalho com... Perfeito. Então, então é uma dificuldade matemática mesmo, né? Aparece nas contas. Sim. Perfeito. Quando você tem que provar propriedades no operador, você precisa disso. Perfeito. Nos problemas não locais, naqueles modelos do chipô, né? Perfeito. Aparece também uma situação assim, né? Que é um problema aberto até hoje. O pessoal não consegue tirar esse tipo de... Tem um lá, parece um coeficiente que é maior que uma constante estritamente mal que zero. Todo mundo está tentando fazer um processo de... Exatamente. E é um problema aberto até hoje. Na verdade, muitos problemas enfrentam essa dificuldade e, em geral, é extremamente difícil de ser removida. Acho que eu fiz um trabalho com o Fagner, da Paraíba, que a gente conseguiu para uma equação de onda um problema, a gente tinha que colocar dissipação, sabe? Para tirar e com muito esforço, assim, mas tinha que mudar bastante a técnica, sabe? Mas aí, nós... Realmente, nós sentimos o feeling, né? da dificuldade do problema. Realmente, é muito difícil tirar qualquer tipo de... Quando você tenta melhorar e encontra obstáculos matemáticos bem complicados. Mas é interessante, Jackson. Parabéns. Mas é bem curioso, né? Porque quando você faz difusão grande e para infinito, essa parte some. E você vai pensar assim, se o D for para zero, essa parte some, porque é zero vezes alguma coisa. É ingenuamente assim, né? Mas é justamente quando você faz difusão grande que essa parte da difusão some. Porque, fisicamente, é como se acontecesse um processo de homogeneização. Perfeito. Depois, não depende mais da localização espacial. Então, vira uma IDO, né? E também, matematicamente, se prova isso como? Você prova que o gradiente vai para zero. Se o gradiente vai para zero, fica constante em X. Exatamente. Fica constante em X e desaparece essa parte do divergente, né? Meio que você vai para uma IDO aí, né? É, é. Exatamente. Não, é interessante, Jackson. Mas, bacana, rapaz, quem sabe no futuro a gente não tenta alguma coisa aí. Ah, sim. Acho que a gente tem uma proximidade nas coisas que a gente trabalha. É questão de achar um probleminha uma hora para a gente fazer alguma coisa junto, sim. Vai chegar o momento. Com certeza, Jackson. Parabéns. Obrigado. Acho que o André tem uma pergunta também. Bom dia. Na verdade, é só um comentário sobre essa última conversa aí, do coeficiente de fusão. Eu cheguei a trabalhar com a professora Gabriela Planas lá da Unicamp e a gente estudou um problema de campo de fase que tinha exatamente esse problema aí, né? Da difusão não ser estritamente positiva, né? Se deixar ela ser só positiva. E, realmente, é um negócio que dá bastante trabalho. E, normalmente, a estratégia que a gente usou foi usar os resultados para o caso que é estritamente positivo e mandar o coeficiente para zero. Então, você tem uma sequência de soluções e aí você vai trabalhar, né? Tentar estimativas para essa sequência de soluções. O que acontece normalmente? Pelo menos, o que acontece com a gente, né? O problema que a gente estudou. Você perde regularidade. Muita regularidade. Você precisa de uma noção de solução muito fraca aí. Você consegue mostrar que existe uma solução, mas uma noção bem enfraquecida de solução, na verdade. Mas é um negócio bem legal, interessante trabalhar. Eu achei. Mas aí, André, é um problema linear? O que vocês fazem? Fazem existência de solução ou chega a fazer existência? É, não. Nesse caso, foi só existência mesmo de solução fraca. É, porque existência de atratores, você precisa disso aí, né? É. O que você quer fazer também, né? Uma coisa é provar existência de solução. Outra coisa é você quer comportamento assintótico. É, não. Comportamento assintótico a gente não estudou até porque você perde muitos resultados aí, né? Fica tudo muito enfraquecido. Então, eu acho que... Para existência de atratores, você tem que provar dissipatividade. E aí, essa constante é essencial nas formas. Sim, sim, sim. Para existência de solução, tem como fazer um processo de limite, como você está falando para alguns problemas. Mas, enfim, era só um comentário mesmo sobre a existência de solução fraca, né? Agora, questões de comportamento assintótico, eu não cheguei a estudar. bacana, legal o seu complemento. Obrigado. Ótimo. Já estamos avançando no tempo, então, vamos aplaudir, então, vocês ligam, por favor, liguem todos o microfone, vamos aplaudir a palestra do... Obrigado, Obrigado, pessoal. Até mais. Vou ficar por aqui acompanhando os próximos, até mais. Bom, então, vamos... Vamos passar para a próxima palestra. É a palestra do professor José Ângel, da W. Chuque Poma, da Universidade Federal de São João. O título da palestra é Existência decaimento uniforme para um problema de contato de uma viga. Professor José Dábalos, por favor, só quero avisar que eu posso te interromper em daqui 20 minutos, ok? Ok, professor. Fique à vontade. Ok. Muito obrigado, professor Hércules. Bom dia, pessoal, bom dia com todos, né? Eu, primeiro, gostaria de agradecer aos membros do comitê organizador dessa primeira reunião mineira de matemática, né? E agradecer também pela oportunidade de apresentar o trabalho, né? O trabalho Existência decaimento uniforme para um problema de contato de uma viga eliminada. Foi desenvolvido ayuntamente com o professor Carlos Alberto da Costa Valdés da Universidade de Pará, o professor Raposo, colega de trabalho, e o professor Jaime Munoz Rivera, né? do INSC, né? Nesse trabalho, né? Nos apresentamos, né? Um modelo de viga laminada, né? Com condições do tipo signorini, né? No extremo de uma viga, né? Uma viga. A estrutura é dada por duas camadas feitas de material uniforme idênticas, uma sobre a outra, né? E um adhesivo de espessura despeciável está colada nas duas superficies, né? O qual produce um deslizamento interfacial, né? Bom, nesse trabalho, né? Foi proposto em primeiro lugar, né? Provar a existência de soluções e a estabilização do sistema, né? Posteriormente, né? Como trabalho futuro, a gente se encaminou a procurar mecanismos de controle, né? É um trabalho futuro ainda que se pretende desenvolver, né? Essas são as notas que nós vamos a precisar, né? Temos aqui as funções que dependem da posição da viga, né? E da variable temporal, né? FIDE nota as pequenas vibrações transversais, né? Aqui sim, o ângulo de retrasão E essa nova função S, né? É proporcionar a quantidade de deslizamento na interface de contato É a que proporciona, né? Um certo sentido, né? Uma medida de quanto se está deslizando as viga, né? E uma mudança de variable que nós vamos a usar, né? Essa função que representa essas diferenças de funções, né? Bom, vamos a apresentar alguns relatos bíblicos, né? Que aparecem na literatura, né? E o primeiro modelo que a gente conhece, né? De essas vigas laminadas foi proposto no ano de 1996, né? De os pesquisadores Hansen e Spie, né? Eles introduceram esse modelo, né? Basado na teoria de Timoshenko, né? Consiguen, este... Por esse modelo um modelo de sistema acoplado, né? Entre as equações nessas respectivas variáveis, né? Eles simplesmente nesse trabalho apresentam ou têm a formulação do modelo não fazem nenhum estudo de existência Com licença Eu acho que os slides não estão passando Você está passando eles aí porque está... Para mim aqui está uma tela fixa Deixa eu ver aqui Para mais alguém? Está assim? Para mim também, Igreja Sim, ficou só na primeira página Soltou o nome para todos os colaboradores, né? Deixa eu ver aqui Vou interromper aqui por favor para apresentar de novo, tá? Está aparecendo aí? Está se mexendo? Passa mais um... Agora está carregando, sim Agora está melhor Desculpa, Itá Desculpa, viu? É, indo tranquilo Então, eu vou iniciar daí, né? Talvez... Então, é em relação aos trabalhos bibliográficos, né? Que se conhecem O trabalho de Hansen É o trabalho pionero De essas ligas Naminadas, tá? Posteriormente Já nos anos 2005, né? O primeiro trabalho sobre Existencia e decalimento Exponencial e polindominal é debido aos autores Wang, né? E Xu, né? Eles introduzem um mecanismo de controle do tipo filibáquine Na extremo final da fronteira, né? E consiguen através desse controle De color vermelho Aí, né? Obter os resultados de comportamento asintótico, né? Estabilidade exponencial e asintótica, né? Usam essas condições, né? Condições Essas hipóteses adicionales, né? Posteriormente, né? Vamos tratar No ano 2015 Eles conseguen tomar Provala Estabilização Exponencial Do modelo de Wang Mas, nesse caso Eles precisan Essa Restricção Essa Hipótese, né? O professor Raposo No ano 2016, né? Ele considera Um modelo De Hansen De Spies, né? Com amortecimento Friccional Do tipo lineal Distribuído No interior da liga E consiga Também do caimento Exponencial Do modelo Do cáncer Em relação A problemas Signorín Já recentemente O Jaime Junto Con Carlos Da Costa, né? Ele proponen Um sistema De Chimochenko Em que na parte Final Da La viga Está Sufriendo La actuación De un Contacto, né? Contacto Dado por Dos 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 Funções Ele mostra A existência Global De pelo menos Uma solução Para o problema Signorín E usa O chamado Método De Híbrido Penalizado Que basicamente Consiste En aproximar O problema De Timorchenko A través De uma Sequência De problemas Penalizados Esa Mima Idea Que Os autores Usam A gente Também Coloca Para Bom Esse O problema Da Costa E Professor Jaime Aqui está Presente Na Relación 5 Esa Desigualdade Lo cual Torna O problema Um Grado De dificultade Porque O problema Já deixa De ser Lineal E La presencia Dessa Condición 5 Una Restrição Presente Na No extremo Final Da Viga Então Com Essas Ideas Formulamos O Siguiente Problema Esse Modelo Que Nós Vamos Considerar Uma Viga Laminar Que Está Presente No obstáculo Representado Por Y1 Y2 No extremo Final X Igual A L Na Fronteira Na Parte Final Da Fronteira Está Presente Dessa Restrição Aí está Presente Também La Função S Que Medio Delizamento Entre Las Fases De Esas Vigas Flaminadas Y O Problema Que Nos Proponemos Fue Ese De Aquí Un Sistema Acoplado Donde Está Apareciendo Ya Una Tercera Ecuación Dada Por Esa Relación De aquí F1 F2 Y F3 Son Representes Las Fuerzas Externas Condiciones De Contornos Y Nuevamente Aparece La Atacar Estudiar Esse Problema Para Outer Existencia Unicidade E Comportamento Asintótico A gente Formula Problema Penalizado Fazemos Provamos Existencia Solución De Problema Penalizado Analizamos Comportamento Asintótico Para Através De Um Proceso De Limitação De Estimativas A priori Conseguimos Passar No limite Então Isso Seria O Sistema Penalizado Sistema Semilinear Temos Esas Tres Equações E Aparece O termo De Penalização Dada Na Igualdade De 12 Aqui Aparece Esa Función De Aqui F Depende Representa O Operador De Penalização Lo Cual Torna Una Equação Non Linear E A Ideia Es Justamente Usar La Teoria Clásica De Semigrupo Para Poder Atacar Esse Problema Então Sendo Problema Homogênea O Primeiro Que Estudiamo Problema Homogênea O Estudo Problema Do Cotillo Homogênea Vai Dar Informação Muito Importante Para O Caso Homogênea Homogênea Vamos Considerar La Condição 13 Então Essa Equação É Ordinaria Está Fixado Nos Termos Final Da Viga X Igual A L E Definimos O B O B Foi Definido Aqui O Filo O Parámetro Ex Representa O Parámetro De Penalização Para Cada Ex Maior Que Cero A gente Tiene Una Secuencia De Soluciones Então Nesse Caso Sendo Problema Linear A gente Aplica A teoría Clásica De Semigrupo Nessos Respectivos Espacios Nessas Respectivas Normas E Aqui Operador A Que Nos Definimos O Operador Definido De Essa Forma Onde As Duas Últimas Componentes Então Como Define Está Definido Por Operador De Penalização Então Toda A teoría Clásica De Problema Linear De Semigrupo Dá Para Aplicar Se Verifican Esas Propiedades Operador Discipativo O Dominio Denso Se Aplicator De Soluciones E Prueba La Existencia Unicidade De Soluciones Para Problema Homogéneo Linear E Para O Caso Comportamento Asintótico Desse Problema Homogéneo A Aplica Os Resultados Com Teorema De Pruis E Resultado De Boricciaví Tomilotti Então Aplica Teorema 2 Teorema Extraco Nesse Problema Então Para Provar Essa Primeira Aplicar Essa Primeira Hipótese Dada Por 18 A 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 Son Resolventes Né Isso Aqui Já É No Sentido Clásico Que Se Costumbra A Fazer Né Então A Ide É Provar A Existencia De Soluciones De Isso X Se Prova Usando Esa Igualdad De Dado 28 Es Importante Né E Permitir Também Passar No Limite Nas Estimativas Né Esas Notaciones Tipo Técnica Né Aparece Lema 1 Né A Né Comienza A Atacar Con As Estimativas Né Começamos A Hacer As Contas Aqui Né Esa Lema 1 Lema 2 Son Tipos Técnicos Né 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 Detalhes Né Estimativas Lo que si Va a permitir Es probar En ese Teorema 3 Teorema 3 Como la Teoría Ya De Problema Penalizado Linear Me garante La existencia De un Semigrupo Asociado De Contraxones Entonces A gente Puede Usar Esas Hipótesis Y Probar Teorema 3 Tenemos Decaimiento Exponencial Cuando Esas Condiciones Son Verificadas Tenemos Desigualdad De Y Decaimiento Polinomar No Caso En Que Esa Diferente Esa Esos Cocientes Eso Es Para La Prueba Se Utiliza Métodos Multiplicativos Métodos Estándar Para Resolver Y A gente Obten Esa Desigualdad Lo cual Implicando Teorema De Prueba La Parte I De Teorema 1 Teorema 3 Se Verifica Analogamente No Consideramos Caso Gamma 1 Igual A 0 Nuevamente Facendo Unas Ferramentas Clásicas De Desigualdad De Young Todas Esas Informaciones Teóricas A gente Obten Obten Esa Desigualdad De O Sebe Que No Lado De De Desigualdad Está Pareciendo O F O F Entón No Caso Que Ese Termo De Código Vermelho Se Igual A 0 Significa Que Aqueles Coscientes Son Iguales Entón Se Obten Nuevamente La De Exponencial Aplicando Nuevamente Teorema De Proust Parte 2 Válida E O Caso De Decaimiento Polinomial Nado Pelo Teorema De Boricay Es Probado Tambén No Caso En Que Esa Restricción Se Verifica Nuestros Procedimientos Estándar Aquí Sabemos Que Estamos Atacando Ainda Problema Penalizado O Resultado Principal A A A A A A Problema Penalizado Semilinear Problema Nomogéneo Y Conseguimos Representar A Sistema 34 A Través De Problemas De Coaching Abstracto O A Superador Que Ya Foi Definido Anteriormente Y Aparece Ese Termo Nomogéneo F De 1 Que Está Definido Basado En Aquele Termo De Penalización Aquí B Se Entiende Que Depende De Parámetro X Todo En Relación A Parámetro De Penalización Entonces Teorema 4 Nos Garanta Teorema Do Tipo Avistrato No Caso Em Que No Temos Um Problema De Coaching Nomogéneo En Que F Es Una Función Do Tipo Lichix Então Você Consigue Provar Existência Unicidade De Caimento Exponencial O Polinoméneo Todas As Hipóteses Que Estão Até Aqui São Graças A Informação Do Problema Homogéneo A A A A A A A A A O F De Aqui É O O Tipo Lich Gracias A A Definición De Esas Funciones Parte Positiva De Esas Funciones Então Da Para Aplicar Directo Terema 4 E Terema 5 Da O Comportamento Asintótico Para Problema Semilinear Nessas Condições Então Vamos Verificar Agora A Solução Fraca Do Problema Signorino Nesse Caso Usamos Esas Notas Os Operadores E A A Desigualdade De Observabilidade Observabilidade Para Esse Problema De Aqui Se Obtém De Forma Análoga Ao Caso De Vigas Timotchen Então Se Prueba Teorema 6 Teorema 6 Já Nos Está Dando Alguna Informação Para Llegar Alguna Limitação Nessas Funções Finalizadas Como La Energia Do Sistema Finalizado La Prueba Es Feita Usando Técnicas Multiplicativas Clásicas Usando Esas Respectivas Notaciones Anteriores Se Consigue Probar O Teorema Anterior O Resultado Final De Nessa Trabalho É O Siguiente Que Para Cualquier Dados Iniciales Nesse Espacio H Existe Una Solación Frata De Problemas Sinorinos Que Decae Conformemente Establecido Teorema 5 Ainda Estamos No Caso De Problemas De Exacto Vamos a Pasar a Pasaje Para Problemas De Signor Y Vamos a Ter Estimativas Introduciendo La Energía Do Sistema Estimativas Esas Igualdades Onde Aparece Esa Función NT Definida De Esa Forma Que Básicamente Envolve Los Operadores De Penalización La Idea Es Limitar En Esas Secuencias Phi Y Si Es Que Depende De Parámetro Eximo Para Después Pasar Llego Limit Entonces Consigue Establecer Esta Estimativa 40 La Energía Está Limitada Lo Cuál Nos Da La Convergencia Estimativas Uniformes Da Secuencia Ahí Se Está Hacen Proceso Clásico No Procedimiento De Convergencia No Sentido Distribucional A gente Consigue Pasar No Limit Do Sistema Penalizado Semilinear Para Sistema Exacto Sistema Exacto Sistema 6 Este Sistema Aqui Pasamos No Limit Neste Aqui Llegamos A Problema De Proval La Unicidad Disculpa La Existencia Sursual Todas Esas Convergencias Fican Garantidas Podemos Aplicar Toda La Información Establecida En Nuestro Resultado Usamos Esa Igualdad De Aquí A Definición De La Equación Ordinaria Que Define A B Si Eso De Aquí Si Conseguimos Probar Que Eso De Aquí Va Para Cero Multiplicado Por 1 Vez Va Ficar Ese Termo De Aquí O Que Representa A Forza De Desse Salgamento Utilizando Las Estimativas A Priorito Se Consigue Pasar No Limit Se Consigue Probar Eso De Aquí Eso Va Ser Cero Va Ficar Ese Termo De Aquí Ficar Eso De Aquí Entonces Ese Limite Va Ficar Eso De Aquí Que A Su Vez Entra Trabalhar Aquí Nese Termo De Aquí Acrescentamos Y2 Tiramos Y2 Usamos O Fato Que La Parte Positiva La Parte Negativa D Esas Funciones Son Son Positivos Entonces Toda Esa Diferencia De Aquí Va A Ser Negativa Análogamente Facemos Eso Para La Diferencia Y1 Menos B Y1 Menos B Facemos Eso De Aquí Eso De Aquí Va A Ser Menor Igual Que Cero Pasemos Pasaje Cuando Exit Va Para Cero Acá Se Entiende Que Eso De Aquí Depende De Exit B Depende De Entonces Se Consigue No Limite Y Probar A Esa Desigualdad Esa Desigualdad De Procurar Esa Desigualdad Desigualdad Se Procurar Esa Que Ya Da Un Concepto De Desigualdad De Variacional Ahora Para Completar O Resultado Final A Se Prueba O Resultado Asintótico Aquí Simplemente Fica Garantido La Existencia No Consigue Probar La Unicidad La Comportamiento Asintótico Es Basiado En Esta Desigualdad La Energía Do Sistema Limitado Por Esa 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 Usamos La Semicontinuada Norma Pasamos Limit Nesa Desigualdad E Obtenemos Rápidamente O Decaimento Exponencial La Constante C Independiente Do Parámetro Ex De Forma Análoga A Consegue Para O Decaimento Polinomial A Unicidade No Ficou Garantida Porque O Problema Acontece Nesa Desigualdad A Un Problema No Linear No Fica Garantido La Unicidade Do Problema De Vigas Laminadas Para Con La Presencia De Un Contacto Esas Son La Referencia Vigorática Como Libro Publicación De Hansen Publicación De Digo En Área De Ya Usando Ese Método Penalizado Bueno Eso Era La A A Prestação Do Trabalho Muito Obrigado Obrigado Pessoa José Angel Eu gostaria Que todos Abrissem Os Microfones E Aplaudissem Então A palestra Por favor Perguntas Alguma Pergunta Gente Michael Pode ir Michael Bom dia Bom dia Bom dia a todos Bom dia José Parabéns Pela Apresentação E pela Palestra Bom dia Legal Eu não sou Especificamente Dessa área Então estou Meio por fora Mas eu vi Alguma coisa Que relaciona Um pouco Que eu estou Estudando Agora Que é aquela Parte inicial Que você Falou Em relação A Aquela técnica De feedback Quando você Trabalha com Controles Na fronteira Um artigo Até recente Pessoal De 2015 Um que eu vi De relance Eu queria saber Que existe a possibilidade Também de trabalhar Com controles No interior Do domínio Para você De certa forma Controlar a equação Direcionar ela Para o alvo Que você queira No caso Um decaimento Então existe Já O pessoal Pesquisando Com controles No interior Do domínio Sim No nosso caso A gente considerou Controles na fronteira Porque Naquele trabalho Que você mencionou Os autores Usan Controles na fronteira Porque tinha A restrição Na parte da fronteira Então O controle Foi Introducido Nessa parte Agora Depende do problema Que você vai estudiar Você pode também Colocar Mecanismos de controle No domínio No domínio E isso vai depender Básicamente Do que você Quere Controlar Então En esse caso Pela Não linearidade Que se apresentava No extremo final Da viga Então foi Conveniente Introduzir um controle Para Provar Que a energia Vai para zero Mas claro Existe também Essa possibilidade E outra coisa Eu sei que esses problemas Estão muito vinculados A problemas reais Problemas físicos Então às vezes Algumas coisas Não é viável Não tem interesse Em fazer Como por exemplo Existe a possibilidade De trabalhar Com condições de norma Com controle Em condições de norma De fronteira Sim Sim Essas Em relação São as condições De norma Acho que tem muita Informação teórica Já feita Então o novo Que apareceu aqui O conceito De problema Híbrido Nesse sentido Já seria Um novo trabalho Estão aparecendo No informações Em relação a esse Tipo de Conteio Basicamente Se presenta Na fronteira Do domínio Tem aí Uma restrição Do tipo Móvel Nesse nosso caso Aqui foi Aquela função B Que está fixada Em X igual a N Extremo final Da viga Mas em relação Ao tempo Ela se movimenta Então Existe Essa possibilidade É joia Obrigado Parabéns Mais alguma pergunta? Ok Eu gostaria De pedir a todos Que abrissem Os microfones E as câmeras Também Porque a gente Vai aplaudir agora O professor Zé Ângelo E depois Vai ficar um registro Um print de registro Do evento Por favor Vamos aplaudir? Obrigado Então a próxima palestra Vai ser apresentada Pela professora Laís Moreira dos Santos Da UFD E o título é Multiplicidade para uma classe De problemas fortemente singulares Via teoria de bifurcação Maís Fique à vontade Daqui a uns 20 minutos Pode ser que eu te interrompa Ok? Perfeito Pode me avisar Te agradeço Bom gente Em primeiro lugar Eu vou até marcar o tempo Aqui também É um grande prazer Realmente participar Desse evento Queria agradecer demais Aí ao convite Pelo pessoal Da comissão organizadora E bom Fico feliz Por ser introduzida Pelo professor Gray Que teve na minha banca De defesa É um prazer Realmente rever Gray Então Hoje eu trouxe para discutir Com vocês Um projeto Que eu desenvolvi Em colaboração Com os professores Carlos E o Jacques Giacomone E o título Do trabalho é esse Multiplicidade para uma classe De problemas Fortemente singulares Via teoria de bifurcação E aí A classe de problemas Que a gente desenvolveu Nesse estudo Foi essa daqui Então Aqui eu tenho a presença Do operador Pela Placiano Um termo aqui Que é fortemente singular E aí eu digo Fortemente singular Porque esse delta aqui Ele inclusive Pode assumir valores Maiores do que 1 E por fim Eu tenho a presença Também de um termo Super linear aqui Esse Q aqui Pode assumir qualquer valor A princípio Pode assumir qualquer valor Maior do que Do que P menos 1 Bom Esse tipo de problema Fortemente singular Tem É É Assim Ele tem algumas Apresenta algumas Dificuldades técnicas Na abordagem Desse tipo de problema E um dos fatores Para isso É porque Quando esse delta Aqui assume valor Muito grande Quando eu digo Muito grande É Se o delta For maior Do que essa quantidade Aqui Então O laser e maquina Mohamed Enfim Já alertava Que nesse cenário Esse problema Aqui não admite solução Em W01P Então O funcional Energia Que naturalmente Estaria associada A essa equação Ele não fica Bem definido No espaço De Soboleve W01P Então A gente não consegue Atacar esse tipo De problema Via Métodos Variacionais clássicos E aí Acerca da literatura Sobre essa classe De problemas Fortemente singulares Um dos artigos Pioneiros Nesse estudo É esse artigo Aqui Do Krandau Tartai Rabinovitz De 1977 Nesse artigo Eles tratam O caso Em que o operador Protótipo Seria o Laplaciano E aí eles discutem Sobre a existência De soluções clássicas A existência De contínuas soluções Para um determinado Problema de alto valor Envolvendo Uma não linearidade singular Bom Depois desse artigo Surgiram vários outros Aí Focados no estudo De problemas Fortemente singulares Mas agora Quando eu considero Um problema singular Agregando esse tema Aqui super linear Aí Por exemplo Uma referência clássica Nesse estudo É esse artigo Aqui do Coclite E Palmeri De 1989 E o que eles discutem Nesse trabalho É basicamente A existência A existência global De solução clássica Para essa classe De problemas Aqui Nesse caso Em que o lambda É 1 Ou seja Esse parâmetro Aqui não existe E o p É igual a 2 E aí eles mostram Isso A existência De um determinado Intervalo De tal maneira Que para todo Mi Dentro desse intervalo Você consegue Garantir a existência De pelo menos Uma solução clássica Mas fora desse intervalo Você não tem solução Nenhuma Outro artigo Também Agora mais recente Sobre essa temática É o artigo De Arcoia E Merida De 2014 E aí nesse trabalho Eles estudam O caso Em que o parâmetro Mi Aqui na equação Não existe O único parâmetro Que aparece aqui É esse Multiplicando a potência Singular E o que eles mostram É um resultado De multiplicidade local O operador Que eles consideram Também é o operador Laplaciano E aí o que eles mostram É que Eles mostram O resultado De multiplicidade local De solução Nesse espaço aqui Então solução Para eles Agora já não é mais Solução clássica É solução No espaço W1 2 Loc Essencialmente limitada E a condição de fronteira Que eles consideram Aqui é essa Então a condição de fronteira De direção É entendida Nesse sentido De que Para algum gama Apropriado Essa potência De U Pertence a H01 Um outro clássico Também Sobre esse estudo De problemas Combinando um termo singular Com um superlinear Foi feito pelo Irano Esse trabalho aqui É bem de sucesso mesmo É um artigo gigante Mas onde eles Usam ferramentas De análise não suave Para mostrar Uma versão Do teorema de Ambrose Brasile de Irame Para um problema Fortemente singular No caso dele Também o operador Tratado É o operador Laplaciano E aí Solução Nesse artigo Que eles entendem Por solução É uma função Nesse espaço Satisfazendo Essa condição integral E que satisfaz A equação No sentido integral Então é isso Que eles entendem Por solução aqui Agora Quando a gente Parte Para o estudo Daquela nossa equação Dessa equação Aqui Envolvendo o operador P-Laplaciano Aí a literatura Já não é tão vasta Então quando eu Agrego o operador P-Laplaciano Com uma potência singular E uma super linear Aí nesse caso A única referência Que eu achei Sobre esse tema É esse artigo Bem recente Aqui do Bau E do Garain Onde eles Estendem o resultado Do Arcoi Merida Para o caso Do operador P-Laplaciano Mas aí Em virtude Da técnica Empregada Por eles Para poder Tentar Contornar As dificuldades Provenientes Da Da falta De linearidade Do operador Eles acabam Pedindo Essa exigência Fazendo essa exigência Adicional Do domínio Bom, mas é isso E aí Eu queria mostrar Para vocês Então hoje O que a gente Fez nessa direção Então o que a gente Fez basicamente Foi discutir Sobre a existência De ramos De soluções De conjuntos Conexos E ilimitados Formado por soluções Do nosso problema P Que é o problema Que eu apresentei Para vocês No primeiro slide Só para Vocês olharem aqui Para a classe De problemas Que eu estou Falando Aqui Então o que a gente Mostrou Mostrou basicamente É a existência De um ramo Conexo Aqui De soluções Para essa classe De problemas E aí quando eu falo Conexo Eu falo Conexo Na topologia Do R Cartesiano C Omega Fecho E aí a gente Conseguiu extrair Algumas propriedades Qualitativas Desse ramo De soluções Então a gente Conseguiu mostrar Que a origem Está contida Nesse ramo No fecho Desse ramo De soluções Então esse ramo De soluções Ele emana Daqui Nesse sentido Mas aí depois Ele tem que retornar Aqui para o Para bifurcar Do infinito No ângulo Igual a zero Mas aí por exemplo Ele poderia ter Sei lá Situações desse tipo Aqui no nosso caso Pode ocorrer Mas aí uma vez Que a gente consegue Estabelecer A existência De um ramo De soluções Com essa estrutura Então pelo menos A gente conseguiu Extrair Daí alguns Resultados De existência Global De multiplicidade Local Enfim A gente conseguiu Extrair Algumas informações Interessantes Então antes de mostrar O resultado principal Eu queria só Deixar registrado O que eu estou Entendendo Por solução Dessa equação Por solução Do meu problema P Então eu vou dizer Que uma função U É solução De P Se é uma função Que pertence A W1P-Loc Que é contínua Até o fecho E é zero Na fronteira De ômega Que satisfaz Essa condição Integral aqui E que satisfaz A equação Nesse sentido Ou seja Satisfaz A segunda Integral Para toda função FI Com suporte Compacto E aí Só para Deixar registrado Aqui algumas Terminologias Se eu chamar De S Aqui O conjunto Formado Por todos Os pares De soluções Do nosso problema P Solução No sentido Que eu E se eu Considerar Sigma Aqui Um subconjunto Conexo Ilimitado De S Então eu vou dizer Que um determinado Parâmetro Lambda É um valor De bifurcação Desse conjunto Sigma Aqui Do infinito Se eu for capaz De encontrar Uma sequência De pares Lambda N O N Em sigma De tal maneira Que o lambda N Converge para lambda Mas a norma De N É de verde Vai para infinito Quando o N Vai para infinito Então se isso ocorre A gente diz Que esse lambda Aqui É um valor De bifurcação De sigma Infinito Né E aí por fim A notação clássica Aqui Daqui para frente Eu vou representar Por fi 1 A primeira Autofunção Positiva E normalizada Do operador Pela placenta É Bom Então com essas Notações aí Terminologias fixadas Eu posso enunciar Aqui o nosso Primeiro resultado Que é o seguinte Imagina que eu tenho Omega Um domínio limitado E que delta É uma potência Positiva qualquer Esse delta Aqui É a potência Que aparece lá No termo singular Né Aqui Então esse delta Pode ser um número Positivo qualquer E a potência Super linear A princípio Ela precisa só ser Maior do que P menos 1 Aí nessa situação O que a gente Conseguiu mostrar É que existe Um conexo Ilimitado Né Quando eu falo Conexo Eu falo conexo Na topologia Desse espaço aqui Esse conexo É formado Por soluções Positivas Do meu problema Original E além disso A gente conseguiu Extrair algumas Informações qualitativas Desse conjunto A primeira delas É que Naturalmente Né Pelo Enfim Pelo teorema Do Rabinovides Lá É O fecho A origem Pertence ao fecho Do descontínuo sigma É A origem Pertence ao fecho Desse sigma Né Também a gente Conseguiu mostrar Que esse sigma Ele contém O ramo de soluções Minimais Do nosso problema E mais do que isso Né Que além de Contar o ramo De soluções Minimais Ele também Bifurca do infinito No lambda De igual a zero Então É aquela história Que eu mostrei Para vocês No início Né Então ele volta Para o zero Esse ramo De soluções Aí Se a gente Além disso Esse ramo De soluções Ele é limitado Horizontalmente E daí Se a gente chama O fecho Da projeção Desse Desse ramo Sigma Né Na semirreta Positiva Né Se eu chamo Esse fecho De Desse intervalo Fechado De zero Até um lambda Estrela aqui Então A primeira coisa Que a gente Conseguiu mostrar É que Existe uma cota Para esse Lambda Estrela aqui Que é dada Por esse valor Né Onde Esse Termo aqui Né Essa constante Ela depende Só do P E das potências Envolvidas No nosso problema Né Que é o Q O delta E isso Né Bom Para a lambda Maior do que Esse lambda Estrela O nosso problema Não admite solução Nem no contínuo Nem fora do contínuo Né Simplesmente Não tem solução Agora Como uma consequência Desse comportamento Do contínuo Né De sair da origem E voltar para o zero Então a gente Também conseguiu mostrar A existência Né De pelo menos Duas soluções Para todo o lambda Próximo De zero Agora Se a minha potência For Se a minha potência singular For For fracamente singular Ou seja Né Se estiver entre zero E um Aí nesse caso A gente conseguiu mostrar Que a multiplicidade De soluções Fica assegurada Em toda Em todo esse intervalo Aqui aberto Né Em todo intervalo aberto Zero Gamma estrela Assim E aí A ideia Aqui Eu só queria mostrar Para vocês A ideia Porque a ideia Na verdade É um pouco Até intuitiva Né Porque Assim Quem estuda Essa classe De problemas Singulares Sabe Que uma abordagem Bem padrão Nesse estudo É usar esses argumentos De penalização Né O que a gente faz A gente perturba Que o termo singular Adicionando Um Y positivo E aí depois Tenta estudar O comportamento Limite Né Das soluções Desses problemas Perturbados Então o que a gente Fez foi isso Só que a gente Também truncou A potência superlinear Né A gente truncou A potência superlinear Nesse sentido E aí a nossa ideia Agora Era tentar Estudar A resistência De contínuos De soluções Para esse problema P-Epsilon N E depois passar O limite Né Nesses Nos contínuos De soluções Para esse problema P-Epsilon N Tanto quando O N vai para infinito Quanto quando O Epsilon vai para zero E aí foi isso Que a gente fez Né Então o primeiro passo Foi tentar compreender Como que se comporta As soluções Desse problema P-Epsilon N E aí O que a gente mostrou Foi isso Né Que se você Olhar para o problema P-Epsilon N Então ele admite Um contínuo De soluções E aí eu entendo Por contínuo Um conjunto Que é fechado E conexo Na topologia Né Desse espaço Aqui também É E pronto Esse contínuo Aqui Ele emana Do zero E ele bifurca Do infinito Nesse parâmetro Aqui E na realidade Esse parâmetro É o único parâmetro De bifurcação Desse contínuo Infinito Não existe nenhum Outro Né Aí a gente conseguiu Extrair algumas Informações adicionais Por exemplo Esse contínuo Ele necessariamente Cruza essa reta vertical Né Então usando o subsuper A gente consegue mostrar Que exatamente aqui Existe uma solução Né E para valores Maiores Um pouco maiores Do que esse parâmetro Também existe solução Então o nó descontínuo Ele tem Ou esse comportamento Né Assim O que o nosso estudo Sugere é que o contínuo Sigma Epsilon N vai ter um desses Dois comportamentos Aqui E aí se a gente Olha para cá Fica bem sugestivo Imaginar que Quando o N vai para zero Realmente Esses contínuos aqui Desculpa Quando o N vai para infinito Esses contínuos aqui Né Vão ser empurrados Para alguma coisa Que Né Que tende para o comportamento Esperado Ou seja Bifurca do zero E bifurca do infinito No zero também E aí foi isso Então a primeira coisa Que a gente fez Na sequência Foi passar o limite Nesses contínuos Quando o N tende Para infinito Né E aí a gente conseguiu Mostrando Usando o lema De Wimboor A gente conseguiu Mostrar que esse Limitsup aqui De fato Vai formar Vai gerar um conjunto Conexo Ilimitado E fechado Então conjunto ilimitado Conexo e fechado Aqui nessa topologia Nessa topologia Mas também Nessa topologia Porque Né Enfim A gente consegue usar Regularidade Para mostrar que Esse conjunto Também vai ser Conexo aqui E mais do que isso Né Esse sigma Eton Ele vai ser formado Para soluções Desse problema Aqui Né Desse problema Aqui E aí a gente Conseguiu mostrar Mais A gente conseguiu Mostrar Quando a gente Agrega Princípio De comparação Forte E Também Informações Que a gente Conseguiu Coletar Sobre esse Contínuo Aqui Sigma Epsilon N Então a gente Consegue mostrar Ainda algumas Informações Qualitativas Desse sigma Epsilon Que são bem Úteis Para a passagem De limite Seguinte Que são as Seguintes Informações Então esse Sigma Epsilon Contém o ramo De soluções Minimais Desse problema Epsilon Se a gente Denota Se a gente Considera Esse intervalo Como sendo A projeção O fecho Da projeção De sigma Epsilon Na semirreta Positiva Então a gente Consegue mostrar Também Que para Lambda maior Do que esse Parâmetro Lambda Epsilon O nosso problema Pepsilon Não tem solução Agora para Lambda Entre zero E Lambda Epsilon Aí o nosso problema Tem pelo menos Duas soluções A única coisa Que a gente Não conseguiu Mostrar aqui Para que Isso aqui Seria um resultado De multiplicidade Global Para esse problema Pepsilon Mas o que a gente Realmente não conseguiu Mostrar aqui É que exatamente Nesse parâmetro Sigma Epsilon A gente tem pelo menos Uma solução Isso a gente Não conseguiu Concluir Como eu falei Para vocês O ingrediente Principal aqui Foi esse princípio De comparação Forte Junto com as Propriedades Qualitativas Do contínuo Sigma Epsilon N que a gente Tinha conseguido Coletar E aí Essa é a principal A principal razão Do fato De que Quando a gente Passa agora O limite Nos sigmas Epsilon Quando o Epsilon Tende para zero A gente não consegue Herdar tantas Propriedades Como a gente Conseguiu Para esses Contínuos Sigma Epsilon Porque aí Agora quando a gente Passa o limite No Epsilon As soluções Já não estão mais Não tem mais Essa regularidade Então a gente Não pode usar O princípio De comparação Forte Mas aí Só para vocês Verem aqui A figura Ficou um pouco Impa Desculpe por isso Mas aqui Eu tenho Três comportamentos Sugestivos Para esses Contínuos Sigma Epsilon Está vendo Então Esse é o mundo ideal Que ele parte Do zero Encosta nessa Semirreta vertical E depois volta Para o zero Mas a gente Não conseguiu Descartar Que coisas Desse tipo Aqui ocorram Então o contínuo Pode se comportar Dessa maneira Ou dessa Então a gente Não conseguiu Descartar Por exemplo Possibilidades Como essas daqui Então O nosso contínuo Sigma Epsilon Pode ter qualquer um Desses três shapes Bom Aí por fim Para concluir A prova do teorema O que a gente Fez na sequência Foi tomar o Limisup Dos contínuos Sigma Epsilon Quando eu faço Epsilon E para zero E o que a gente Conseguiu mostrar Novamente Usando o lema De Wimboor É que isso Vai nos fornecer Um conjunto Conexo Ilimitado E que tem As propriedades Afirmadas no teorema Então Esse foi O nosso primeiro Resultado E aí Como eu falei Para vocês Um fato Que ficou Em aberto Até então Que a gente Não tinha conseguido Concluir A gente Não tinha conseguido Descartar Possibilidades Como essas Como essa daqui Ou seja De que houvesse Mais de um parâmetro De bifurcação Do 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 ramo Do infinito Agora Observe Que se a gente Conseguisse Mostrar Que para cada Lambda As soluções Do nosso problema São Uniformemente Limitadas Por uma constante Que vai depender Só do Lambda Então Nesse caso As situações Como essa Não poderiam ocorrer Então Aí faltou Um estimativo A priori E aí Para conseguir Isso A gente teve Que A gente Conseguiu Um resultado Parcial Nessa direção Que é Esse próximo Aqui Eu só vou enunciar Rapidinho Porque o tempo Já está dando Mas O que a gente Conseguiu mostrar É isso É que Se eu considerar O ômega Um domínio Limitado Suave Estritamente Convexo Então A gente consegue Mostrar E além disso Agora sim Vem uma restrição Aqui no Q Que agora o Q É uma potência Super linear Mas precisa ser Subcrítica Então Nesse caso A gente consegue Mostrar que De fato Não existe A possibilidade Do nosso ramo Do nosso ramo Ter mais De um parâmetro De bifurcação Do infinito Na realidade O zero Nesse caso Vai ser o único Parâmetro De bifurcação Do infinito Do nosso ramo De soluções E aí com isso A gente consegue Pelo menos Mostrar um resultado De existência global No sentido De que Nesse Eu considerar Aqui a A projeção Do nosso Parâmetro Do nosso ramo Aqui no Na semirreta Considerar Como sendo Esse intervalo Então realmente Para todo o lambda Dentro desse intervalo A gente tem pelo menos Uma solução Para a lambda No extremo Desse intervalo Inclusive Agora para valores De lambda Fora desse intervalo E a gente Não tem Nenhuma solução Do nosso problema Gente É isso Eu tinha Trazido também A ideia Da prova Mas eu vou pular Essa parte Que já estarei o tempo Aqui Queria agradecer Aqui a A presença De todos Aqui tem algumas Referências Que a gente usou O lema de Wimbur Para passar o limite Nos contínuos O teorema De Rabinovitz Que é o que vai garantir Aqui a A existência Dos contínuos Para esse problema Para aquele problema P, Y, N E aí depois Para essa parte final Para conseguir Essa estimativa A priori A gente acabou Usando alguns Argumentos De método Do plano móvel Que envolve E aí por isso Que a gente Precisou pedir Essa condição De convexidade Do domínio E aí quem Fundamentou Esse estudo Aqui foi Esse artigo Da Da Dama Selle Esquiunze Então Então é isso Era isso Que eu queria Apresentar Para vocês Muito obrigada Desculpa Eu ter narrado Corrida de cavalo Aí no final Mas é isso Obrigado Laís Obrigada Vamos aplaudir Pessoal Com os microfones Ligados Perguntas Perguntas Alguém tem perguntas Para Para Laís Aí André Pode falar Só uma curiosidade Você viu Você viu assim Se tem algum Problema Parecido com esse Que não seja estacionário Que tem evolução No tempo Não Não Eu não sei se faz sentido Não sei o que exatamente Ele está modelando Mas eu não sei se faria sentido Pensar no problema Evolutivo Com evolução Temporal E talvez Talvez a mesma análise Que você fez De fazer essa soma Desse lambda E mandar para zero Faça sentido Para um problema De evolução No tempo Fiquei pensando Usando esse argumento Aqui De truncamento Na parte super linear E tudo Isso daí Eu não vi não Agora Sobre essa classe De problemas Singular Combinando o termo Super linear Aí O Bau e o Garain Eu acho que eles Têm um trabalho Sobre isso Eu posso Eu posso te passar Meu e-mail Qualquer coisa Eu te compartilho Esse artigo Mas aí Nesse sentido Ele não discute Nada sobre a existência De ramos De soluções Mas ele faz Eu acho que ele reproduz Esse estudo aqui Também Para um caso De evolução Mas nesse sentido Que a gente fez Eu realmente Não conheço nada Legal Só por curiosidade Mesmo Obrigado Parabéns aí Pela apresentação Obrigada Obrigada Anderson Oi Laís E aí Anderson Primeiramente Parabéns aí Pela palestra Pelo top escolhido E vocês estão trabalhando Fiquei surpreso Porque Surpreso e positivo Positivamente Porque tem alguém Trabalhando Aqui na equação Desse Desse porte Aqui no meu departamento Eu estava por fora Não brincando Travou um pouco Travou 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 Eu perdi Oi Não Laís Gostei muito Volta de novo Fazendo o favor Deixa aí mesmo Essa restrição Aí Essa em azul É a sua restrição Para o P Para o expoente Ou você não tem restrição Não Essa daqui É a restrição Desse trabalho Do Bau E do Garain Eles pedem Essa restrição Aqui Porque eles usam Essa técnica Do plano móvel Aí acho que Em algum momento Lá Precisa dessa restrição No P Do operador E além Da restrição Do domínio Entendi Então nesse trabalho Eles tem essa restrição Eu só não vou conseguir Te dizer com detalhes O porquê No seu não tem a restrição É isso que eu entendi Ou não Não tem Você acredita Aqui Mas é Esse trabalho Foi submetido A gente está esperando Mas assim O que a gente fez Aqui Foi basicamente Porque o problema maior É Depois que você tem O contínuo de soluções Para cá A existência Desse contínuo Sigma E Depois é só Passar limite E para passar esse limite A gente tem que verificar As condições Daquele lema de Wimboor Agora para garantir A existência Desse contínuo aqui Aí realmente não aparece Nenhuma restrição no P Porque o que a gente faz É usar aquele teorema Do Rabinovitz Que é o seguinte Se você tem aqui Um operador Compacto Que vai daqui Da semirreta Para cá Aqui Que é compacto E que satisfaz Essa condição aqui Para todo U Para todo U em E Então aí o teorema Do Rabinovitz Daquele artigo Que está na referência Aí a gente consegue Garantir a existência De um contínuo Um conjunto fechado E conexo Na topologia De R Cartesiano Que parte da origem E que é ilimitado Então aí a gente consegue Construir esse operador Sem nenhuma restrição Na potência Aqui A gente também ficou um pouco De surpresa Porque em geral Quando você vê Esse resultado de multiplicidade Global Todo mundo pede A potência Subcrítica Pelo menos subcrítica Eu gostei Por que eu vou te falar Que eu gostei muito Da sua palestra Porque Recentemente Faz um pouco 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 Eu e o Marcelo Montenegro Fizemos um trabalho Muito na linha Desse de vocês Mas Não polinomial Trocando a parte A parte Super linear Lá Você tem uma parte Singular Só que nós incluímos Uma Não singular Não é singular Mas a gente Também Pensa em fazer singular Lá vai só que Considerando Trocando por Uma exponencial pura Que é trocar O elevado a P Por uma exponencial Pura Assim mesmo O exponencial De uma constante O elevado a P Por exemplo Como na sua E para P qualquer E a gente Estava exatamente A ideia De provar multiplicidade Mas por uma outra técnica E quando eu vi o seu problema Eu achei muito interessante Falei Olha só Que problema legal E Perto Perto de mim aqui Então provavelmente Deve conversar no futuro É Nossa Vai ser ótimo Muito legal Parabéns Obrigada Pelo trabalho E Agradeço Conversaremos em breve Com certeza Com prazer Obrigada Gente Tem mais alguma Pergunta Não? Mais alguma pergunta Eu acho que eu peguei Pulemos aqui No começo Num pedaço Você coloca Na primeira No primeiro slide Camil Só sobre o caso Sublinear Sublinear Vocês estudaram Alguma coisa Do sublinear Que imagino Que é mais fácil Então A gente não estudou O caso sublinear Mas A gente não estudou É porque aqui Na verdade A gente queria Tentar explorar Mas assim Eu acredito Que no caso No caso sublinear No caso sublinear Você fala Aqui Você colocar Uma potência Aqui Entre 0 e 1 Entre 0 e P-1 Eu acho que nesse caso A gente consegue Até reproduzir Esse resultado aqui Eu não lembro Se na época Eu pensei sobre isso É porque Você lembra Na minha tese Eu acabei discutindo Muito sobre esses problemas Singulares E aí ficou Até hoje Aí eu fiquei mexendo com isso E aí a gente queria Tentar atacar O problema singular Mas eu acho Que na época Eu cheguei a pensar E se você trocar Aquela potência singular Para uma Sublinear Eu acho que você consegue Reproduzir esse resultado aqui Não, não é singular Não, é a potência do quê? Ah, tá, tá, tá A potência do quê? Ah, desculpa Nesse caso sim A gente até tem Um resultado Por exemplo A gente estudou o caso O caso sublinear Aí nesse caso O contínuo vai ser ilimitado O contínuo vai ser ilimitado Horizontalmente Inclusive ele vai ser monótono Vai ser crescente Porque você vai ter Unicidade de solução No caso Assintoticamente linear O contínuo também vai ser crescente Mas ele vai bifurcar Do infinito No lambda 1 Esse é outro trabalho? É um trabalho Que foi até aceito recentemente Depois eu posso até te mandar Aqui a gente discutiu O caso assintoticamente linear A sua tese Deu um caminhão de artigos Falar nisso O seu orientador lá É diretor lá no CNPq Agora, né? Você viu? Engenharias exatas E humanas, sociais Legal, né? Mas é, ele está lá no ralo Beleza Mais alguma pergunta, gente? Vamos, então, aplaudir a Laís Obrigada, gente Tchau, tchau Retira aí, por favor A apresentação Para a gente colocar do A do Leandro Leandro, você já está por aí, né? Então, vamos iniciar aqui A próxima palestra, então Vai ser apresentada pelo professor Leandro da Luz Vieira Da Unimontes O título é Non-linear perturbations Of a magnetic non-linear shock-water equation With hard, near woods, Soblev critical exponents Exponents Fica à vontade aí Leandro Daqui a pouco Daqui a uns 20 minutos Eu posso te interromper, ok? Beleza Tá bom Ok, pessoal Bom dia Então, espero que Todos vocês estejam bem aí Juntamente com seus familiares E aí Vamos dar início A minha apresentação Então, vou apresentar Este trabalho aí Que é Perturbações não-lineares De uma equação de chocar Magnética Com expoente crítico De hard, Liru, de Soblev Esse trabalho Ele faz parte aí Da minha tese de doutorado Dependida no ano passado É um trabalho aí Junto com o professor Hamilton E o professor Narciso Lisboa O Hamilton da UFMG E o Narciso da Unimontes O Hamilton me orientou E o Narciso me co-orientou Tá? Vamos lá Então, a gente estudou A equação de chocar Essa equação de chocar E não-linear Né? E Nessa equação A gente tem aí O N é maior ou igual a 3 O alfa É uma constante Entre 0 e N 2 alfa estrela É o expoente crítico Aí no sentido Da desigualdade De hard, Liru, de Soblev V É um potencial Escalar contínuo aí Do R e N Né? Na reta A De R e N E R e N É um potencial Vetorial periódico Desenho periódico De classe C1 É Esse Essa Isso aqui é a derivada Covariante com respeito A Ao potencial A Ao A Né? O λ é maior do que 0 Nós assumimos Algumas hipóteses aí Sobre o potencial V Essas hipóteses Elas foram inspiradas Nesses trabalhos aí Do Do Cotuzelat Rabinovitz Né? Mas também Fomos inspirados aí No trabalho do Claudio Onor Juntamente com o Carrião O Olimpio E Por esse trabalho Né? Do Do Giovanni E do Juntamente com o Claudio Onor Nós assumimos também Que existem Uma Função Contínua Existe um potencial Periódico Zn Contínuo Né? Vp De RnR E constantes V0 W0 Maior do que 0 E W Nesse espaço Ln sobre 2 De Rn na reta Com Wx Maior ou igual a 0 Ao que Esse potencial Periódico Ele é maior Ou igual Do que V0 Né? Limitado Finalmente por V0 Para todo x Pertencente a Rn E aí a gente tem Essa hipótese V2, né? Que Essa perturbação Na verdade, né? O potencial V Ele nada mais é Do que o A diferença aí Nentre o potencial Periódico Com esse W Né? E isso aí é maior Ou igual do que W0 Para todo x Em Rn Onde A última desigualdade Aí Ela é estrita Em um subconjunto De medida Positiva Em Rn Essa hipótese V2 Ela é muito importante Porque o que Que acontece Inicialmente A gente vai considerar O problema Periódico, né? A gente vai considerar O caso em que V é o potencial Periódico A gente vai mostrar A existência De solução Para esse problema E aí Depois a gente vai Usando essa potencial V2 E mais algumas Hipóteses A gente vai conseguir Comparar aí Os níveis Do passe Da montanha Do problema Associado Do problema Periódico Com o problema Não periódico Tá bom? Mais pra frente Isso fica um pouco Mais claro Bom As hipóteses Sobre F Que a gente Considerou No trabalho Foram essas Primeiro A gente considerou F dessa forma Que está aqui Envolvendo Essa convolução Aqui o P Ele é maior Do que 2n menos Alfa Sobre n E o expoente Crítico Que é 2 Alfa Estrela A gente considerou Também Essas outras Não linearidades F de u Igual ao módulo De u P menos 1 Para p Entre 1 E 2 Estrela Menos 1 Em que 2 Estrela É o expoente Crítico E demissão Expoente Crítico Sobolé E a gente Considerou Também Essa Outra Não linearidade Aqui a gente Vai Focar Nessa primeira Não linearidade Tá bom? Bom Então quando o A Ele é igual a 0 Aquela equação 1 Ela está relacionada A equação De Chocot Não linear Que é esta equação Aqui Envolvendo O Laplaciano Aqui se o N For 3 O V For 1 O P E o P For 2 De acordo Com o Lib O problema Foi introduzido Por Chocot Em 1976 Para modelar O Chamado Plasma De uma Única Componente Embora Essa equação Também esteja Relacionada Com trabalhos Anteriores De Acho que é Froelich E Peckar Tá bom? Bom Então se a gente Muda o lado Direito De 1 Que é a equação Que a gente Está considerando Aqui Ou seja Se a gente Analisar Esse problema Daqui Então esse problema Ele foi considerado Estudado Por Thingolani Cláudio Na referência 5 Eles provaram Existência e multiplicidade De soluções Para este problema O Claudio Onor O Carrião E o Olímpio Eles Discutiram A existência De uma solução Positiva Para Para essa equação Daqui Que é uma equação Elítica Seminiliar Envolvendo Isso com Ente crítico Aqui o Lambda é maior Do que 0 O Lambda é maior Do que 0 O Q é maior Do que 1 Menor do que P Em QP Que é 2 estrela Menos 1 E V De R em NR É uma função Positiva Contínua Bom O Olímpio Na referência 6 Ele estudou Também a existência De soluções Não triviais Para essa classe De equações Elíticas Seminiliares Aqui Em RN Para N Maior do que 3 Aqui o Q Maior do que 1 Menor do que P Que é menor Ou igual Do que 2 estrela Menos 1 Lambda É uma constante Maior do que 0 O A De R em NR É uma função Contínua Tal que A de X É maior Ou igual a 0 Para todo XRN Em que a 0 Aqui Ela é uma constante Maior do que 0 Essas coisas Que eu estou dizendo São motivações Para o nosso Trabalho Tá bom Bom Na referência 7 O Gao e Yang Eles consideraram O caso Em que A É maior do que 0 E V É igual a 0 Identicamente nulo Ou seja Nosso problema É um caso Aqui na verdade É um caso particular Quando a gente pegar A igual a 0 E V igual a 0 Esse aqui é um caso particular Da equação Que a gente considerou Tá Então eles consideraram Esse problema aqui Em domínio limitado E provaram A existência De uma solução De menor energia Aí Para Impondo Restrições Em N E Lambda Tá Então isso que eles fizeram Bom Então o que a gente fez A gente generalizou Generalizou o operador Considerado aqui Em Gao e Yang Né Além disso Nós consideramos O espaço RN Né Que faz com que A gente tenha aí Uma dificuldade Para a gente trabalhar Com esse problema Devido a perda De capacidade Que a gente tem Aí Bom Aí a gente tem Um artigo Né Que é a referência 8 Que lida Que lida aí Com a equação 1 Esse artigo Ele foi publicado Né Pela revista Zamp E Isso aí São contribuições Da nossa pesquisa Tá Contribuições Do nosso Trabalho Bom Então como eu disse Para vocês Aqui a gente vai considerar A não linearidade F Dada Né Dessa forma Ou seja Então quando a gente Considera F Dessa forma A gente tem Este problema Aqui Para ser estudado Né Então o P Aqui Ele está entre 2N menos alfa Sobre N E 2 alfa Estrela Bom Então qual foi o Teorema que a gente Provou A gente provou Que sobre as hipóteses Estabelecidas Aí né Já estabelecidas Em A V e alfa O problema 4 Que é esse problema Daqui Ele tem Ao menos Uma solução De estado Fundamental Se nós tivermos Aí o P Nessas faixas Aí E N e Lambda Como estão Aqui No Teorema Tá Então foi isso aí Que a gente provou Ok Então a gente Onde que a gente Trabalha Onde que a gente Procurou soluções Onde a gente Encontrou soluções Para esse problema 4 A gente encontrou Soluções Nesse espaço Aqui Que a gente Denotou Por H1V De RNC É o espaço Aí das funções U de L2 De L2 De RNC Tal que Essa derivada Esse gradiente Aqui Está no L2 E a gente Tem que Essa integral Aqui Ela é finita E aí A gente considerou Esse espaço Dotado com Essa norma Daqui Tá bom? Bom Então a gente Tem aí Uma desigualdade Diagnética Através Dessa Dessa desigualdade Diagnética A gente tem aí Que esse espaço H1AV De RNC Ele está imerso No espaço LS Né? Para S Maior ou igual Do que 2 E menor ou igual Do que 2N Sobre N Menos 2 Então essa emissão Ele é muito importante Para a gente Tá bom? Bom Gao Yang Em 9 Na referência 9 É A constante Essa HL Ela foi considerada Tá? Eles consideraram Essa constante O que que acontece? A gente fez as contas Para o nosso caso A gente fez trabalhando Com essa constante Só que a gente Precisava de uma constante Que tivesse intimamente Relacionada Com o nosso problema Né? A gente está Trabalhando com a equação Que é Magnética Enfim Mas o bacana Pessoal É que O bacana É que essa constante Que nós consideramos Aqui Essa constante Daqui Ela foi Ela é igual A essa constante Considerada aqui Em Gao Yang Tá? E quem provou Essa igualdade? Essa igualdade Ela foi provada Aí Nessa referência Aqui Olha No artigo Do Morkeji E do Ursnard Eu acho que é assim que fala Então nesse artigo Eles provaram A igualdade Entre essa constante SHL e SA Então isso pra gente Foi muito bom Porque aí a gente Trabalha com a SA As contas que a gente Já tinha feito Elas continuam Sendo válidas Né? Só com essa constante SA Que está intimamente Aqui Ligada Relacionada Ao nosso problema Bom Como eu disse pra vocês Nós consideramos Inicialmente O caso Em que o potencial Ele é periódico Né? Ou seja A gente considerou Este problema 5 Né? Trocando o v Por vp Vp é o potencial Periódico O p Continua aí Na faixa Considerada E o que a gente Fez foi provar A existência De ao menos Uma solução De estado fundamental Para esta Equação 5 E aí a gente Provou Este teorema 2 Né? Que sobre as hipóteses Já estabelecidas Em A e alfa A gente Supondo aí Que a hipótese V1 é válida Então esse problema Periódico aqui Ele tem Solução Ou pelo menos Uma solução De estado fundamental Nas mesmas faixas Aí Do Do teorema 1 Né? Que é o teorema Que está relacionado Com o caso geral Com o v Geral Tá bom? Bom Então a gente manipula Esse problema Nesse espaço Aqui H1AVT De RNC Né? Que é o espaço Das funções U de L2 Em RNC Falco Que esse Gradiente aqui Está no L2 Do RNC Tá bom? É... A norma Considerada É esta norma É daqui Tá bom? O funcional Energia Associado Ao problema É esse funcional JAVP Nós denotamos Dessa forma A gente chamou De JAVP Né? Então esse é o funcional De energia É... B de U E D de U São essas Convoluções Que aparecem Aqui Tá? Esse funcional JAVP Ele está Bastante Ele está bem definido Desculpa Ele satisfaz A geometria Do passe Da montanha Então O teorema Do passe Da montanha Sem a condição De falar Esmeio Ele fornece Para a gente Aí Uma sequência De palais Meio Tá? Tal que A derivada Do funcional No... Aplicado Aí No N Converge Para zero E o funcional Né? Aplicado Aí na sequência O N Converge Para C Lambda Em que C Lambda É o nível Aí do passo É... Da montanha Espero que não esteja Indo muito rápido Enfim Mas no final Vocês Qualquer dúvida Vocês me perguntam Por gentileza Ok Então É... O que mais? A gente tem esse lema Que é um lema Muito importante Para a gente aí Muito útil Aí na prova Da existência De solução De estado Fundamental Para o problema Esse lema Diz o seguinte Que se o N For uma sequência No espaço Que a gente está Considerando aí Uma sequência De palais Meio No nível B Então Essa sequência O N Ela é limitada Além disso Se essa sequência O N Ela converge Fraco Para U Nesse espaço Então Essa U É uma solução Fraca Para o problema 5 Né? O problema 5 É o problema Periódico Bom Então A gente considera aí A variedade De Nehari Associada Com o funcional A variedade De Nehari Ela Ela é definida Como Sendo o conjunto Formado pelos pontos No espaço Os pontos não nulos De modo que A derivada Desse funcional Aplicada Nesses pontos Na direção Do ponto Ou seja J a linha De VP Em U Na direção de U Isso é zero Tá? Então Esse conjunto É esse daqui Quando a gente Desenvolve Faz essa continha J a linha De AVP Na direção de U Igual a zero A gente vai encontrar Que o espaço MA de VP A variedade Nehari É esse conjunto Daqui Tá bom? Bom E a gente tem esse lema aí Que é um lema muito interessante Muito importante Para a gente Que fala o seguinte Que existe um único T U Maior do que zero Para cada U Existe um único T U Maior do que zero Tal que o T U U Pertence a variedade De Nehari Para todo U Que eu pegar no espaço Não nulo Né? O que que ele está dizendo? Para cada U Que eu pegar no meu espaço Considerado U diferente de zero E se eu considerar A reta A reta Que passa em U A variedade De Nehari Ela intersecta Essa reta Em apenas Um ponto Tá? O que mais Que a gente tem? A gente tem Que o máximo Do funcional Aí Nessa reta Ele é atingido Exatamente No ponto T U Né? O que mais Que a gente tem? A gente tem Que o nível Do passo da montanha Ele é igual Aí ao selando Estrela Que por sua vez É igual ao selando Duas estrelas Né? Em que selando Estrela É esse ínfimo Aqui do funcional Sobre a variedade Nehari E o C2 Cλ Doas estrelas É esse ínfimo Aqui do máximo Tá? Então essas Igualdades aqui Elas são Serão Muito importantes Para a gente Inclusive Para a gente Mostrar aí A existência Do problema A existência De solução Para o problema Não periódico Porque a gente Vai conseguir Comparar Os níveis Do passo Da montanha De um funcional Associado a um problema Com o nível Do passo Da montanha De um funcional Associado com Outro problema Bom Então vamos lá Vamos à prova Do teorema 2 O teorema 2 É o teorema De existência De solução Para o problema Periódico Ok? Bom Então vamos lá A gente primeiramente Considera uma sequência O n De palais meio Né? No nível Cλ Para o funcional Jjdp Né? A gente sabe Que essa sequência Ela existe Né? Então a gente Considera essa sequência E aí a gente Tem uma desigualdade Que é essa desigualdade Que ela é muito Interessante Né? Porque O que a gente tem? Que esse nível Do passo Da montanha Associado ao funcional Ele é menor Do que essa constante Aqui Né? E aqui aparece Aquela constante SA Que eu havia comentado Que eu falei Sobre ela anteriormente Tá? Beleza Então Cλ É menor Do que Essa constante Essa un A gente sabe Que ela é limitada Né? Porque sequências De palais Meio A gente sabe Por um lema anterior Que elas são Limitadas Daí a gente Tem a existência De uma U No espaço Tal que a U N converge Fraco Para essa U Se essa U For diferente De zero Acabou Né? A gente está Procurando uma solução Uma ground state Né? Uma solução De estado fundamental Aí Então essa solução É diferente de zero Então se essa U Aqui é diferente de zero Acabou Né? Por aquele lema Anterior Que trata também Da limitação Da sequência O N Ok Então se a U For diferente de zero Acabou Se a U For zero O que que acontece? Então se a U For zero A gente aplica E o princípio O princípio de concentração De compassidade E aí a gente Obtém Uma V Diferente de zero Tal que essa V Ela é uma solução Fraca Do problema 5 Que é o problema Periódico Tá? E aí a gente usa A igualdade Entre essas constantes C λ e C λ Estrela E também o lema De Fatu Para a gente Garantir Que V É uma solução De estado fundamental Tá? E aí os mesmos Argumentos O mesmo argumento Desculpa Ele se aplica Aí ao caso Em Q Diferente De zero Né? Lembrando que aqui A gente está considerando O caso de U C zero Bom Aí a gente tem um Ô Leandro Só para avisar Que já deu 20 minutos Ok? Nossa Estou bem achando Estou até olhando O relógio aqui Ô Leandro Só mais uns minutinhos Eu termino Beleza? Pode ser? Pode, claro Tá bom Então a gente provou Esse resultado aqui É Que Esse resultado Mostra para a gente Que o O supremo Do JVP Né? Tejo Epson Existe um Epson De modo que Esse supremo aqui É menor Do que essa constante Se o P Tiver nessas faixas Daí Isso implica Que a nossa constante C lambda É menor Do que a constante Que a gente Tem E aí prova Aquela outra parte Lá do Teorema Né? Na verdade Isso aqui Deu muito trabalho Na época da tese A gente já admitiu Esse resultado E depois provou E aí pessoal Vou dar uma acelerada Aqui, né? Acho que mais uma acelerada Aí a gente prova O teorema 1 Aí a gente considera O funcional Energia Adequado Que é funcional Daqui Considera a variedade De narrar Associada A esse problema A variedade narrária Associada A esse funcional A gente tem A mesma história A existência Da UEN Sequência De palais Meio Né? Que acontece Isso Né? Aqui a gente tem O D lambda Que é o nível Do passo O D lambda É o nível Do passo Da montanha E aí a gente Consegue as mesmas Igualdades Anteriores Aí a hipótese V2 Vai implicar Para a gente Que o D lambda É menor Do que o C lambda Beleza Aí a gente prova O teorema 1 Considerar a sequência Proporcional De energia Essa sequência É limitada Existe uma U De modo que O N Converge Fraco Para essa U Os mesmos Argumentos Empregados Na prova Do teorema 2 Garante Que essa U É uma solução De estado Fundamental Se ela For diferente De zero Usa o lema De Bredes Slibe A hipótese De que W Está nesse Espaço LN Sobre 2 Para provar Que o Igual a zero Não pode Ocorrer Tá? E aí Beleza A gente provou Então O teorema 1 A gente fez Mais coisas Tá? Mas Eu trouxe Isso aqui Para apresentação Essas aqui São as Referências Do trabalho Aqui está O artigo Que nós Publicamos E é isso Obrigado pela atenção Parabéns Leandro Obrigado Vamos abrir Os microfones E aplaudir O pessoal Leandro Olimpo Olimpo Você vai perguntar Porque já apareceu Aí Não Eu só queria dar Parabéns E também Estou Impressionado Que o nível De palestras Desse evento Parabéns Parabéns Leandro Obrigado Alguém Tem alguma Pergunta Leandro Quando quiser conversar Mais Dá para emendar Algumas coisas Ah beleza Vamos conversando No momento A gente está Estudando Uma versão Uma equação Parecida com essa Também no caso Fracionário A gente espera Que breve A gente consiga Publicar Algum resultado E aí A gente conversa Depois Para Ver o que mais A gente pode fazer Tá bom A hora que quiser Beleza Mais alguma pergunta Parabéns Obrigado Então vamos Aplaudir Novamente A gente Se encontra Novamente À tarde Às 15 horas Correto